Olá! Inaudível! Hoje eu vou contar uma história Vou contar uma história De terror Pra você dormir essa noite Então, eu já peço Que você se deite Em uma posição Comfortável 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 Relaxe Você pode fechar os seus olhos Se você quiser Eu vou colocar Um som de lareira Ou fogueira Para combinar com o nosso conto E relaxe Hoje eu vou contar uma história Inaudível 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 O conto de hoje A bruxa de Blair 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 Vamos lá E aí Três Dois 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 Um Um Deixem Estou por um Um Comitê Sobre Pácula de A bruxa de Blair A bruxa de Blair E Espíram A bruxa Para poder Ate A bruxa E Entrevista Os moradores Sobre A lente da bruxa Os moradores Segundo A história com Por onde é sua casa? Onde é sua casa? Onde ele constró, o três filhos, os trozos de terra Por onde é sua casa? Por onde é sua casa? Por isso, a primeira criança, ao buscar os gritos de um dos crianças A ser afastada A polícia, para matar a polícia Para a desentrega da polícia E mais tarde, alegou insanidade 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 Dizendo o espírito de ele Espírito, espírito, espírito Uma bruxa Enforgada no século XVIII Estava atorizando E prometeu deixar os filhos Se levantar as crianças Para, entretanto, foi enforgado Enforgado, enforgado Enforgado, enforgado No segundo dia, os alunos Estão agora a prestam em morte Para procurar evidências da existência da bruxa de Blair Da bruxa de Blair Da bruxa, da bruxa, da bruxa, da bruxa Da bruxa de Blair Ao longo do carro Eles encontram dois pescadores 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 Um dos quais a diabética floresta É assombrada Assombrada E recorda Que em 1878 Uma jovem chamada Robin Robin Desapareceu por 3 dias Quando voltou Falava sobre uma velha Cujos pés Nunca tocam o chão Os pés Nunca tocam o chão O trubescador É tão doce Como a camada da bruxa de Blair Os alunos caminham para a Copa Onde 5 homens foram encontrados Ritualmente assassinados No século 19 Depois de desaparecer Ao acabar Ali durante a noite A noite A noite A noite À noite No dia seguinte, eles exploram a segunda floresta, mesmo estando em certos minhas localização, exata no mapa, eles finalmente localizam o que parece o antigo cemitério. Cemitério, cemitério, cemitério. Eles finalmente localizam, eles montam um acampamento na proximidade e aí seguidas voltam ao pequeno. Eles montam acampamento na proximidade e aí seguida voltam ao pequeno. Cemitério, depois de escurecer, 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 escurecer. Hoje é totalmente perdoa de pedras e é aparentemente organizada. Mais tarde eles ouvem som semelhantes a estiláticos na escuridão. Escuridão, escurecer, escurecer, escurecer. Que parecem estar vindo de todas as gerações, mas acreditam que os ruídos são de animais ou moradores. Moradores, 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 moradores. Vamos continuar. No terceiro dia eles tentam retornar ao seu veículo, mas não conseguem encontrar o lugar onde voltar. E naquela noite eles voltam ao ver estilados, mas não conseguem ver nada. Na manhã muito curto dia eles encontram três montes de pedras que foram montadas em torno da sua tentadora noite. Percebem que seu rapaz soubeu, imagina pela que é uma das gerações de um milagre. Eles percebem que eles se acorrentam de perdidos, 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 perdidos. E simplesmente decidem ir ao seu veículo. Eles descobriram a vida de uma grande história. Eles descobriram a vida de uma curva. Naquela noite eles ouvem sons de crianças. Sons de crianças, sons de crianças. aeron掰掰. Mais tarde eles passam por um corpo Que eu� outilHO extreme. Os Andando em Círculos cities em São Paulo. Andando em Círculos. No sexto dia Desperta e discorde Que Josh desapareceu Depois de tanto tempo Outra música Ele sempre pediu sangue E por isso não aprendiu Naquela noite Eles ouvem Josh gritando na escuridão Gritando na escuridão Marcos um cabaço de controle Na sétima manhã Encontrou um maço de creveto amarrado Com um pedaço de cabeça de Josh Investigando mais a fundo Eles também encontram pedaços ensanguentados 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 Com um pedaço de Josh Dentes, pedaços de cabelo E o que que peranteceram Um pedaço da língua do desaparecido Embora completamente perturbado Pela descoberta Elas não mencionam isso para Mike Quando a Mike cai Desculpe-se com os cobrados Ele começa a chorar E vendo que algo tem Eu estou caçando Mike E ela acaba nos levando Mais tarde naquela noite Eles voltam ver gritos 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 E eles escondem o cristão De uma cabana Abandonada na floresta Na floresta Na floresta Na floresta Na floresta Esse é o finalzinho do filme No vídeo, no vídeo, no vídeo, no vídeo... Ela entra no porão gritando Algo Algo desconhecido Ataca Pasando de vou para a câmera E silenciando-a também A filmagem continua por alguns momentos E então O filme acaba 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 Acaba O resumo Resumo Você já viu Você já viu Você já viu o filme de Blair Blair, 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 Blair A bruxa de Blair, você já assistiu? Deixe aqui no comentário Se você já assistiu Esse filme A bruxa de Blair De Blair A bruxa 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 de Blair Você vai dar A bruxa de Blair Morgan Teve Que Sua Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, beijos, beijos e até a próxima.